Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal O vídeo de hoje eu trouxe uma técnica revolucionária Que eu não sei de onde veio Não sei se alguém já fez Eu inventei, me deu, tentei, deu certo E eu quero compartilhar isso com vocês A gente vai revitalizar uma peruca Que no caso essa daqui, ela já está revitalizada Mas olha como ela estava antes É minha filha, a situação estava feia aqui em casa Então eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz É bem fácil Eu tive esse estalo de fazer dessa forma Porque hoje está muito frio Aqui está fazendo acho que uns 15 graus E eu não queria lavar, não queria botar de molho Porque ia demorar pra secar E eu queria fazer foto com esse cabelo hoje Aí eu comecei a pensar Pô, como que eu posso fazer sem perder esses cachos Que eu gosto desse movimento, sabe? O cabelo muito liso Eu acho que não gosto muito do cabelo muito liso não Gosto do cabelo com mais ou mais ondas Deve ser porque eu estou acostumada com o cabelo cacheado Então vamos lá conferir o vídeo de hoje O primeiro passo pra isso dar certo É você desembarassar esse cabelo Tem que ter muita paciência Eu uso essa escova A mesma escova que eu uso pra pentear o meu cabelo cacheado Porque aí arrebenta menos E desembarassa mais fácil Lembre-se que essa peruca Ela é de plástico É uma fibra de plástico Entendeu? Por isso que ela fica com esse aspecto grosso Isso é normal de acontecer com os cabelos sintéticos Tem algumas perucas que demoram mais tempo pra isso acontecer E tem outras que acontecem mais rápido Depende de como você usa Da estação do ano Enfim, depende de vários fatores Essa daqui eu comprei de segunda mão Esse cabelo E por isso que ele tava assim Porque ele tava usado, né? Tava meio cambeta Porque eu queria um cabelo louro Que tivesse sombre já natural Porque o cabelo louro que eu tenho Não tem sombre Depois que você terminar de desembarassar ele Você vai dividir o seu cabelo em algumas partes E eu vou aplicar creme de pentear Pode ser qualquer creme de pentear Ou condicionador Qualquer creme Tanto faz Como o cabelo não tá inteiro ruim São algumas partes Nas partes que tão mais ou menos Eu passei o creme Penteei E dei uma amassada Pra dar uma ativada aí Nesse formato que ele já tem Lembrando que isso aqui é um plástico, tá gente? Pelo amor de Deus Deu uma hidratada na fibra Deu uma alinhada Então as partes que estavam menos prejudicadas Eu fiz isso E as outras partes Eu não tenho prancha Então eu usei o Babyliss mesmo Só pra poder esquentar a fibra E alinhar E aí você vai esquentando, né? Você vai passando o Babyliss Como se fosse uma chapinha Ou então fazendo com a chapinha mesmo E vai passando o pente junto E isso o cabelo com creme, tá gente? Vai fazer esse barulhinho de É normal Não vai estragar E não vai derreter Sua chapinha não pode esquentar mais Que 180 graus, tá gente? Pelo amor de Deus Não vai pegar aquela chapinha Nando titânio Que chega até não sei quantos mil graus E botar no cabelo Que vai derreter, tá? Mais uma vez Esse cabelo é de plástico E aí que vem o truque, gente Você vai pegar a prancha Vai esquentar a mecha do cabelo, né? Você vai passar ela algumas vezes Pra poder o cabelo ficar quente Ele fica bem mais quente Do que o cabelo normal E ele demora mais pra esfriar também, tá? Vou pegar essa embalagem aqui de spray Mas pode ser qualquer embalagem De formato cilíndrico Vai depender da grossura que você quer o cacho Se você quer um cacho mais fino Você pega uma embalagem assim, sabe? Se você quer mais grosso, como eu, né? Se você quer dar esse efeito Você pega uma embalagem dessa grossura Assim, mais ou menos E aí depois que você esquentar a mecha do seu cabelo Você vai pegar e vai envolver na embalagem, né? Como se fosse um... Pra texturizar, né? Eu tô com dificuldade pra explicar Mas a imagem aí tá mostrando bem como é que eu faço Eu enrolo meu cabelo quente na embalagem E espero ele esfriar Vai apertando assim com a mão Até o cabelo ficar frio Quando ele ficar frio Você tira Que ele vai ficar com o formato do que você colocar ali Entendeu? É como se fosse um choque térmico Só que sem água Pra quem não sabe O choque térmico é assim Você coloca o bob no cabelo Da grossura que você quer Aí você joga água fervendo Água quente, quente, bem quente Depois você vem com água gelada Água com gelo E joga em cima E depois deixa esse cabelo secar Aí ele vai pegar a forma do bob que tu botou ali Aqui a gente tá fazendo um choque térmico Só que de uma maneira seca A gente vai esquentar a fibra com a chapinha E depois quando ela estiver bem quente Você vai enrolar ela no molde E vai esperar ela esfriar Quando esfriar Você tira o molde Que vai ficar o formato ali do casco que você quiser E aí eu fiz isso nas partes onde estavam mais prejudicadas Não precisei fazer no cabelo todo Eu demorei uns 40 minutos pra fazer tudo Como se eu estivesse pranchando meu cabelo normal A parte que tava mais prejudicada Que precisava realmente fazer Que o creme não deu jeito Era a parte aqui da frente Essa peruca aqui A menina me cobrou 100 reais Era só as pontas Que tava meio grossa mesmo Mas nada que uma manutenção não resolva Eu achei que ficou incrível Eu amei esse cabelo Eu tava procurando muito um cabelo Que tivesse essa cor Que tivesse esse degradê aqui na raiz Que tivesse esse ombre já pronto E eu acho que eu fico muito bem de cabelo louro Eu me sinto muito bonita Eu acho que combina muito comigo Com o meu tom de pele Sei lá E é isso Eu espero que vocês consigam fazer Quem conseguir Quem gostar Ou quem criar variações Desse método aí Que eu trouxe aqui pra vocês Me manda lá no Instagram Pra eu ver É isso Não tem mais o que falar Agora é só Jogar o cabelo Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo